Em atividade ao longo de todo o ano, o projeto Aldeias, palco giratório do Sesc, promove semanas repletas de atrações culturais voltadas para a comunidade. Na noite de ontem, o show ficou por conta da mistura inusitada entre músicas brasileiras e argentinas. Quando eu comecei a estudar, isso que eu comecei a perceber também, que é uma música muito pouco conhecida aqui no Brasil. Eles conhecem muito mais a nossa música do que a gente conhece a música deles. Isso é um fato indiscutível. E é uma maneira de aproximar as pessoas dessa música, que é tão diferente e tão rica também, que se produzem tantas coisas atualmente e que a gente não tem muito contato. Então é uma maneira de aproximar, acho que essa é a maior importância. O grupo, que conta com três instrumentistas, trouxe músicas de gêneros como chorinho, baião e tango, em adaptações diferenciadas. Está trabalhando com uma formação em trio, ou seja, adaptando o repertório para flauta, violão e percussão. E tanto na música brasileira, como na música argentina, como nas músicas de maneira geral do sul todo, a gente tem muito elemento percussivo. Mesclando diferentes formas de expressão artística, o projeto Aldeias traz grupos de todo o país para se apresentarem na região, promovendo a integração de diferentes tipos de cultura. O projeto Aldeias visa muito trazer, em uma semana, concentrar todas as linguagens culturais com as quais o SESC trabalha. Então o ano todo a gente faz espetáculo de música, atrações teatrais, cinema, exposições de arte no museu e em outros lugares. Bastante informação, bastante cultura para todo mundo. O palco fica no centro de Tubarão, ao lado da Casa da Cidade. As atrações, que seguem até este sábado, são gratuitas e abertas ao público. Legenda Adriana Zanotto